Não muito, mas mesmo a ponta aí, passar um arame ali, aí mesmo que ele saia pra cá do prédio, o prédio não estuda. Então eu vou rolar o carro aí, vamos ver. Então eu vou rolar o carro. Então eu vou rolar o carro. Então eu vou rolar o carro. Então eu vou rolar o carro.